Esse é um circuito simples ou de lâmpada simples experimental. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Experimental porque eu estou colocando no circuito, além de tudo que vocês já conhecem, um capacitor. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. No vídeo de apresentação, que normalmente ou é um short, que é um vídeo curto ou uma rapidinha, eu perguntei o que iria acontecer nesse circuito, uma vez que ele estivesse montado e energizado, se eu ligasse aqui, o interruptor. Se ele iria acender, se não iria acender ou se iria explodir. Antes de mais nada, eu quero apresentar o circuito simples. O circuito simples, quem frequenta os meus canais há muito tempo sabe de cor e salteado, porque eu falo direto sobre isso. Mas eu vou apresentar aqui, eu tenho a fase chegando, a fase de alimentação. Eu tenho aqui o neutro chegando. O neutro precisa ser azul. Nesse caso aqui, eu encontrei aqui um fiozinho flexível azul e laranja. Então, eu estou usando ele por se tratar de um circuito experimental. Passando aqui pelo interruptor, eu tenho o que eu chamo de volta. Normalmente, eu gosto de usar o volta amarelo na instalação elétrica, quando eu faço para diferenciar dos outros fios. E aqui, eu estou usando esse, por se tratar de um circuito experimental. No circuito normal, o azul viria direto aqui na lâmpada, sempre do lado da rosca metálica. Mas por se tratar de um circuito experimental, no qual eu estou colocando aqui um capacitor para fazer uma avaliação, então, eu peguei isso aqui mesmo, porque ele tem um conectorzinho. Eu deixei, inclusive, com dois fios para diferenciar dos outros. Então, isso é um circuito simples. Tem aqui o soquete, bocal e também conhecido por receptáculo, que é essa peça cerâmica aqui, ou de louça. E aqui, nós temos a lâmpada de LED. É uma lâmpada formato pera, né? Eu conheço por formato pera, de LED. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Tando by Davi Silva, Zefa e Sketch Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam, e compartilhem suas redes sociais, para nos ajudar a alavancar esses canais. Quando você visitar os meus canais, ative o sininho, se você for inscrito, e se não for inscrito, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais, nos envie sugestões, faça comentários, porque quando o YouTube percebe essa comunicação entre o canal e os participantes, o YouTube entende que tem algo de interessante ali naquele canal, e passa a divulgar tanto o canal, quanto o vídeo para mais pessoas. Só para, caso vocês queiram fazer na casa de vocês, deixa eu demonstrar aqui a lâmpada, a especificação da lâmpada, para a gente não cometer erros, porque às vezes você quer fazer na sua casa, como eu não passei todas as informações, você acaba não conseguindo. Olha aqui, deixa eu pegar a lâmpada que nós temos aqui, LED, 8 watts, de 100 a 240 volts, a frequência 50 ou 60 hertz, 6500K, quer dizer que é uma lâmpada fria, e esse E27 aí, é o bocal, a rosca, essa rosca aqui é E27, e a rosca E27, ela casa com o bocal que tem a rosca E27. Então, lâmpada apresentada, vou apresentar aqui para vocês o capacitor, é um capacitor, está aqui, 0,75 microfaraday, eu não vou tirar do circuito, para não dar trabalho de colocar, frequência, 50, 60 hertz também, atenção que ele pode ser ligado, ele pode ser ligado em 127 volts, deixa eu ver aqui, aqui nós temos aqui, a resistência dele, dentro dele aqui, 10 mega, 10 megas, 10 mega som, homem, então aqui está o circuito, tudo montado bonitinho, vamos ligar, primeiro eu vou acabar de apertar a lâmpada aqui, que eu soltei, apertei, e, liguei, vou desligar, vou ligar, vou desligar, vou ligar, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, a fase, uma vez que eu fechar aqui, eu bloqueei o circuito, o nome dessa peça, se chama interruptor, justamente por isso, porque ele interrompe, o circuito, uma vez que eu, ligar, ele parou de interromper, e faz com que as cargas, vem aqui pelo volta, alimenta a lâmpada, passa pela placa da lâmpada, e sai, lá, no fio de retorno, aqui do, do neutro, né, o que seria o neutro, se tivesse, se não tivesse o capacitor, vem no capacitor, e o capacitor, interliga, através, do circuito, e assim, as cargas, ficam aqui, enquanto tiver ligado, o circuito, as cargas, estão, em movimento, quando a gente, fala que a carga, está em movimento, é porque está ligado, lâmpada ligada, se eu fechar aqui, tem carga, nós temos tensão aqui, parada aqui, só que, nós não temos corrente, o conceito de corrente, é quando eu ligo, por quê? Começa a escorrer, os elétrons, começam a movimentar, faz a função dele, acender a lâmpada, e fica circulando, enquanto ele estiver circulando, a carga, para a qual ele foi instalado, está funcionando, se de repente, alguém chegar e falar para eles, param de trabalhar, eles param de trabalhar, ou seja, cessa a corrente, esse é o experimento, que eu estou fazendo, há algum tempo, e no futuro, vocês vão ver, esse experimento, em prática, em algumas atividades, que eu faço, aí vocês vão entender, a importância, de se fazer, alguns experimentos, para tirar algumas dúvidas, por mais que a teoria, fala que não é possível, tem momentos, que a gente consegue, fazer algo diferente, na instalação elétrica, pensando sempre, na qualidade, segurança, e eficiência, da instalação elétrica, o fato de ter, esse capacitor aqui, esse circuito, ele se torna, um circuito, capacitivo, vale lembrar, que dentro da própria lâmpada, nós já temos capacitores, capacitores, que faz, que ajuda, no funcionamento, da lâmpada, então aqui, eu tenho um circuito, de lâmpada simples, só para ficar claro, e nesse circuito aqui, a título experimental, eu estou usando, um capacitor, ao visitar meus canais, dê um joinha, ative o sininho, e compartilhe, em suas redes sociais, nos envie sugestões, faça perguntas, às vezes, essa informação, que eu estou passando aqui, não tem importância, nenhuma para você, mas, quando você divulga, nas suas mídias sociais, tem gente lá, que nunca ouviu falar nisso, tem gente lá, que nunca viu falar, que se pode pôr, capacitor, em circuito de lâmpada, tem gente, que nunca viu falar, em circuito capacitivo, tem gente, que nunca viu falar, que esse cara aqui, se chama interruptor, porque ele interrompe, o que que ele interrompe, o movimento, ordenado da corrente, esse era o principal objetivo, do vídeo, eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim, e aí, Obrigado.